É bom que a gente dá uma adiantada na matéria, porque eu tenho medo de ficar curto, o tempo fica curto. Então vamos lá, eu parei e foi, primeiros socorros em casos de crise convulsiva, correto? Confirma pra mim. Isso, beleza, show. Então vamos lá, hein. Vamos lá, para a Eurafu. Essa parte também é legal, é de saber. Vamos lá. A crise convulsiva caracteriza-se pela perda repentina de consciência, vírgula acompanhada acompanhada de contrações musculares acompanhada de contrações musculares violentas. Violentas. Ponto. Mesma linha. a vítima a vítima a vítima sempre cai e seu corpo e seu corpo fica tenso e retraído. Ponto. mesmo linha. Mesma linha. Em seguida em seguida ela começa em seguida ela começa a se debater em seguida ela começa a se debater violentamente e pode apresentar os olhos virados e pode apresentar os olhos virados para cima e e os lábios e dedos arroxeados. Aí galera parágrafo completo aí para vocês. Quem se perdeu? Pessoal. Oi. A pessoa não vai conseguir se mexer? Cara, ela se mexe ela se debate ela se debate toda. Ela tem todos os pasmos musculares muito violentos. Aí eu terminei ainda não. Vou explicar como é que a gente trata dessa nessa situação. Como é que a gente procede? Como é que é o procedimento? Como a gente conversa no final a gente conversa mais sobre isso? Vamos lá. Ponto parágrafo. É uma cena muito... Para quem não está acostumado assim ver pela primeira vez é uma cena muito feia. A gente fica muito nervoso. Quem não tem noção do que está acontecendo fica muito assustado. Não é bonito de se ver não. Vamos lá. Ponto parágrafo. em certos casos... Em certos casos... casos... vírgula... a vítima baba e urina, ponto. Mesma linha. Estas contrações fortes duram de 2 a 4 minutos. Estas contrações fortes duram de 2 a 4 minutos, ponto. Mesma linha. Depois disto, vírgula. Vírgula. Ah, depois disso, vírgula, os movimentos vão enfraquecendo. Depois disso, vírgula, os movimentos vão enfraquecendo, as pontações vão diminuindo, a violência dela vai diminuindo. E a vítima recupera-se lentamente. Mesma linha. A crise convulsiva pode acontecer... A crise convulsiva pode acontecer... Em consequência... De febre muito alta, vírgula. Pode acontecer em consequência de febre muito alta, vírgula. Intoxicação... Ou, vírgula... A epilepsia... Ou... Lesões no cérebro. Vou botar aqui tudo pra vocês... Aí, ó... Parágrafo completo. Calma que não acabou, não. Parágrafo. Deixa eu colocar assim, ó. Vou botar aí pra vocês. Parágrafo que vocês colocam. Diante de um caso de convulsão, vírgula, tome as providências seguintes. Dois pontos. A gente vai numerar embaixo, tá? Copie aí. Diante de um caso de convulsão, vírgula, tome as providências seguintes. Eu vou sacando um porão aqui. Número um. Coloma a linha, tá, galera? Coloca aí. Número um. Dê espaço para a pessoa. Dê espaço para a pessoa, vírgula. Afastando objetos... Pode repetir, professor. Repetindo. Número um. Dê espaço para as pessoas, vírgula. Para as pessoas, não. Desculpa. Para a pessoa. Sem um S. Vírgula. Afastando objetos... Que estejam próximos... Vírgula. Como mesas ou cadeiras. Aí, ó. Número um. Por quê? O que que acontece? Quando a pessoa tá lá, ela tá se debatendo. Ela tá inconsciente. Então... E ela não bate devagarzinho, não. É forte. Então, se bater na mesa, cadeira, vai machucar mais ainda a pessoa. Né? Ela já vai se debater no chão. Mas se bater em quina de cadeira, mesa, qualquer objeto, vai piorar a situação. Eu esqueci de falar. Até... No parágrafo anterior. É... Ela acaba se urinando pelas contrações. São tão fortes que acaba, às vezes, comprimindo tanto a bexiga que ela se urina. Se bem, ela é... Violento o negócio. Número dois. Desaperte roupas... Desaperte roupas apertadas vírgula. Principalmente... 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 Em volta... Do pescoço. Vírgula. Desaperte roupas apertadas vírgula. Principalmente... Em volta do... Pescoço. Vírgula. Como... Camisas... Ou... Gravatas. Parágrafo completo. Número três. Coloque a pessoa deitada. Provavelmente... Provavelmente ela já vai estar no chão, né? Mas... Coloque a pessoa deitada... De lado... Vírgula. A pessoa... Vira pessoa de lado. Para... Evitar... coloque a pessoa deitada de lado para evitar que possa se engasgar com a própria língua, repetindo, coloque a pessoa deitada de lado, para evitar que possa se engasgar com a própria língua ou com vômito e fique segurando a cabeça, nesta posição. Fica segurando a pessoa com a cabeça de lado, tá gente? Ponto. Mesma linha. Desta forma, a saliva escoará com facilidade. Se a cabeça estiver de lado, a língua não vai enrolar, não vai ficar lá atrás, engasgando. E a saliva, a baba, vai escorrer aqui, ó. Vai evitar que a pessoa se engajem. Nesse caso, o vomite também não se engaja com o vômito, né? Sai tudo. Número 4. Vamos lá. Tá acabando, tá acabando. que eu botei o vídeo pra vocês. Aí, até botei direto aí. Não dê à vítima, número 4. Não dê à vítima nenhuma medicação ou líquido pela boca, vírgula, pois ela poderá sufocar. Tá aí, ó. Copiei aí. Então, quando vocês se depararem com uma cena dessa, né? Tem que afastar qualquer objeto pra pessoa não se debater, não se machucar. Segurar a cabeça da pessoa de lado, né? Ou que escorra a barba e a língua. E fica segurando a cabeça, deixa ela se debater lá. Tá? Não adianta você segurar o braço. A pessoa fica com uma força incrível. Eu escutei, não sei se é verdade, teve gente que falou que segurou a pessoa, fez tanta força que quebrou o braço. Aí, eu já não sei se é verdade ou não. Mas, também não duvido. E tem gente que tenta botar a mão na língua, segurar a língua da pessoa, pra pessoa não enrolar. Se a pessoa fechar, morder, vai perder o dedo. Então, não bota a mão na boca. Antigamente, as pessoas falavam que botava pano, mas também, se vomitar, o pano aqui não vai sair, vai voltar. Então, é só deixar passar o espasmo muscular, que a pessoa automaticamente vai voltando devagarinho, ela vai voltar meio tonta, meio sem saber o que aconteceu, mas volta ao normal. Vamos lá? Continuando. Parágrafo. Passada a convulsão. Agora, vamos falar do pós-convulsão. Passada a convulsão. Vírgula. Deixe a vítima em repouso. Deixe a vítima em repouso. até que recupere a consciência. Ponto. Mesma linha. Após a convulsão, vírgula. Após a convulsão, vírgula. A pessoa dorme. A pessoa dorme. A pessoa dorme. A pessoa dorme. E este sono. pode durar. Segundos ou horas. de frente de cada pessoa. A pessoa dorme, né? E este sono pode durar segundos ou horas. Ponto. Mesma linha. Coloque-a na cama. Essa não vai deixar a pessoa dormir no chão, né? Coloque-a na cama. Ou em algum lugar confortável. e deixa dormir. Parágrafo completo aí. João, não. A pessoa não sabe o que aconteceu com ela. Ela fica desacordada. Ela desmaia. Quando a pessoa já tem um quadro, né? Ela já é vem tendo essa promoção com bastante frequência. Se já é normal na vida dela, ela já acaba até entendendo o que aconteceu. Mas quando é a primeira vez, a pessoa não sabe o que aconteceu. Ela fica assim, dó. Tem gente que não dó. Tem gente que dó a minha corda. Aí olha pra todo mundo. Tá todo mundo dando pra tua cara assustado. Você fica assim. Aí às vezes tem gente que se fala que sente pouco de dor porque contrai muito músculo. A pessoa não sabe o que aconteceu. Ela tá desmaiada. Beleza? Ponto. Último parágrafo pra gente passar o vídeo. Em seguida, parágrafo. Em seguida, vírgula. Em seguida, vírgula. encaminhe a assistência médica. Em seguida, vírgula. Encaminhe para assistência médica. Ponto. Mesma linha. Presta atenção. Vamos lá. Mesma linha. Muito importante isso. Nunca deixe de prestar. Nunca deixe de prestar. Socorro a vítima de uma crise convulsiva. vírgula. pois sua saliva entre parênteses vocês colocam coloca aí baba. não é contagiosa. Parágrafo completo. Lembra, galera? eu falei dependendo quando a pessoa tá sangrando, você não conhece a pessoa estranha na rua. Você não vai ficar tendendo a pessoa sem uva. entendendo? Nós indicam várias doenças aí. Mas no caso de uma crise convulsiva, não tem por que não prestar o socorro. É só segurar a cabeça da pessoa, evitar que a pessoa se engasgue. simples e manter a calma, né? Primeira coisa de tudo, manter a calma. Sei que é difícil às vezes, mas pode salvar uma vida. Vídeo! Vamos lá. Deixa eu achar. Sempre esqueço, tá no cartão, tá no telefone. o que é socorro? Já achei. Crise, 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 convulsiva, crise, 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 convulsiva, achei. Vamos pra baixo? Neste vídeo, você vai aprender a prestar os primeiros socorros em uma vítima de crise convulsiva. Durante a crise, não tente mexer a vítima, ao menos que ela esteja em perigo. Tire de perto qualquer objeto que possa causar ferimentos. Não tente imobilizar a vítima, mas proteja-a de choques e impactos com a ajuda de um pano. Não coloque nada em sua boca, ela não vai molir a língua. depois da crise, se a vítima estiver inconsciente, cuncline sua cabeça para trás para garantir que as vias aéreas estejam livres de obstruções e verifique e verifique sua respiração. Tente a vítima de lado na posição lateral de segurança. certifica de que ela esteja respirando normalmente. acompanhe a vítima até que ela recupere a consciência. Isso pode levar alguns minutos. Chame os serviços de emergência e não deixe de informá-los se a crise tiver durado mais do que cinco minutos ou se houve mais de uma crise. Se a vítima for uma criança, se a vítima não tiver recuperado a consciência ou se esta for a primeira crise convulsiva da vítima. Beleza, show! No vídeo ele só não fala para que se estiver com a roupa apertada tirar a roupa mas uma coisa importante que ele fala se for a primeira vez procura um médico para saber o porquê porque não é normal pode ser um problema neurológico sério. Ok! Alguma dúvida? Não. Não? Posso passar para o próximo? Esse tem sangue. Mentira, tem sangue? Tem, tem, tem. Fratura exposta. Bom, vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Próximo subtítulo. Primeiros socorros. Vamos aí. Errei aqui. Primeiros socorros em caso de fratura. fratura. Quem sabe o que é uma fratura aí? Quem sabe o que é uma fratura aí? Ninguém, meu Deus. Vamos lá. Parágrafo. Também. Dor. Relacionador. Isso aí, pô. Vamos lá. Fratura. é uma lesão. É uma lesão. Em que ocorre a quebra a quebra de um osso do esqueleto. Então, quebrou o osso do corpo. Isso é uma fratura. Ponto mesmo, Aninha. Há dois tipos de fratura. Vírgula. a fratura interna e a fratura exposta. Essa é a pior. quebrou. Vou pegar aqui, botar aí pra vocês. Parágrafo completinho. Aliás, vocês estão muito desanimados. Sabadão desse. Que é esse? Calma aí que eu errei. Não, acertei. Foi. Fratura. É uma lesão que ocorre a quebra de um osso do esqueleto. E pronto. Há dois tipos de fratura. fratura interna e a fratura exposta. Beleza? Ponto, parágrafo. Tá acabando, gente. Não sei se vai dar tempo pra mostrar o vídeo hoje, não. Deixa pra próxima aula. Mas a gente já adiantou a matéria. Eu vou conseguir fazer atividade com vocês. Copiar. Vamos lá. eu tinha aula todo sábado na faculdade, filho. Poxa, que isso. Espera essa faculdade só pra tu ver. Vamos lá, jovem. Fratura interna ou fechada. É parágrafo, tá? Fratura interna ou fechada. Não é fatura, não. É fratura, hein? Fratura é quando chega o cartão de crédito. Fratura interna ou fechada, vírgula. Desculpa. ocorre quando ocorre quando não há ocorre quando não há rompimento da pele, ponto. não há rompimento da pele, ponto. Mesma linha. Dor intensa ponto vírgula. deformação do local afetado deformação do local afetado vírgula comparado comparado com a parte normal do corpo. Às vezes que a gente quebra o osso, né? Às vezes olhando assim você nem percebe se o cara ou a pessoa tá, lógico, quebrou vai perceber tamanho de dor. Às vezes você não botar um braço junto com o outro assim, você não percebe que quebrou. Às vezes quebra tão pouco que não dá pra perceber. Só juntando, comparando com a outra parte. Vamos lá, ponto vírgula. Incapacidade ou limitação incapacidade ou limitação de movimentos. Incapacidade ou limitação de movimentos. Pabllo, não é legal nem imaginar uma fatura exposta. Feio demais. Sem contar a dor. Além de quebrar o osso, ainda rasgou a pele toda, imagina. Vamos lá. Incapacidade ou limitação de movimentos, ponto vírgula. Edema aí entre parênteses coloca assim, inchaço, tá? Edema significa inchaço. edema entre parênteses e inchaço. Dá mesmo. É no local ponto vírgula. Edema e inchaço no local ponto vírgula. este inchaço poderá ter cor roxeada. pode ficar roxo. Vírgula. Quando ocorre rompimento de vasos rompimento de vasos e acúmulo de sangue e acúmulo de sangue sob a pele. em parênteses vocês escrevam hematoma ponto vírgula. ponto vírgula. crepitação vírgula. crepitação vírgula. crepitação que provoca a que provoca a sensação a sensação de atrito ao se ao se tocar no local afetado. Imagina, o osso lá foi quebrou, aí você mexe, aí fica aquele osso lá encostando, arrostando no outro. Isso que é a crepitação. Ponto. Ponto não, gente. Fazer a chamada, já está acabando a aula. Vou deixar, então, onde eu terminei aqui. oito, oito, pronto. Marquei. Fazer a chamada aqui. Deixa eu botar o... parágrafo aí, Falta só um pouquinho, próximo a aula, a gente termina. Deixa eu cancelar aqui a gravação e fazer a chamadinha. ... ... ...